Fala pessoal, vou mostrar para vocês o que está precisando de um coxo para aumentar a eficiência, a produtividade e engordar mais rápido o seu gato, a sua criação. Esse é o coxo que a gente trabalha, feito na borracha, com caio por fora, barreira por dentro, fazendo esse sanduíche, um travamento de 50 e 50 centímetros, todo parafusado, com as cabeças feitas na madeira, madeira maciça, travamento por cima, todo reforçado aqui para você fazer a instalação no local mais adequado e para você ter melhores resultados com o seu rebanho. Esse coxo aqui é um coxo que fizemos com 3 metros de comprimento, atendendo aqui um comprimento linear, onde você pode instalar e ligar e ter acesso dos dois lados, para possibilitar aqui uma abertura de 50 centímetros, que facilita aqui na hora da alimentação, não há risco de correr a profundidade, 30 centímetros aqui, que não vai desperdiçar todo o material, todos os seus alternantes que você vai disponibilizar. Na altura deixamos aqui um pé com um metro, que você faz a instalação para desperdiçar, depois de enterrado, você pode regular de 50 a 60 centímetros, deixando na altura ideal para a alimentação do seu rebanho. Agora vocês vão acompanhar como é que fica o coxo desse instalado em uma cocheira, sendo mostrado aí pelo nosso Tonho da Munique, o famoso Tonho aqui. Amigos pecuaristas, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês os nossos produtos. Estamos aqui diante de uma cocheirinha, com 4 metros de cobertura, um coxo com 3 metros. Qual é a vantagem desse coxo? Nós temos ele com caibo por fora, peço por dentro, a rede cancela, a reia boa, na borracha com cabo de aço. Isso ganha durabilidade do coxo e fortalece o coxo. Peço de eucalipto. A nossa outra vantagem aqui é a cabeça do coxo, não é de borracha, também de madeira com travamento por cima. Isso dá mais qualidade do coxo, mais durabilidade, fortalece. Dificilmente um boi vai pisar aqui dentro e rasgar esse coxo e danificar ele, porque o sistema é todo montado de borracha. Não quero nem dizer que não acontece, mas isso é um acaso. Então é o nosso coxo de 3 metros, nós temos ele com 3 metros, com 4 metros e com 2 metros. Fica a escolha do cliente. Se o cliente decidir para nós, está bem. E acompanhando o coxo, nós temos aqui a cocheira, cobertura mais simples, mas também nós temos coberturas modificadas. Se você quer uma cobertura com a telha maior, nós temos. É o que você decidir, chegar para perto e nós estamos juntos para tomar as decisões. Ok? Um abraço.